É, fala galera, Microsoft, é que é vos fala, mano, já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque hoje nós vamos jogar um jogo que é uma mistura de K-Mecânica e K-X Drift junto, tá ligado? Então deixa o like, mano, e vamos pra K-Way também, tá, fazendo um favor, tá fixado nos comentários, e é poucas, mano, poucas ideias, eu vou mostrar pra vocês como é que eu sou piloto Drift King, entendeu? Conta outra piada aí, vambora! Vai lá na K-Way, bestado, dá moral pra nós, vai lá na K-Way, dessa moral, porque a gente tá precisando de vocês, sabe, a gente fechou um patrocínio que a gente não tá conseguindo manter, e eu preciso que vocês vão lá, tá? Então no link na descrição, dá essa moral, 28 mil pessoas assistem o vídeo, e 4 pessoas vai, por favor, bestado, tá? Aí vai ter um sujeito que vai falar assim, ah, não tenho, eu não tenho um negócio aqui, entendeu? Ah, mano, por favor, mano, por favor! Nunca pedi nada, é de graça, velho, tô pedindo você pagar nada não, roubado! Pô, mas precisa comprar shampoo, pô! É, vamos lá, preciso comprar shampoo! Preciso comprar shampoo, é bem isso! Mano, o negócio é o seguinte, estamos aqui no Drift 21, tá ligado? É um jogo, mano, onde você consegue tunar o carro, né, meio com car mecânico, junto com car X Drift, vamos dizer assim, é um jogo muito gostoso, esse carrinho aqui é um carrinho meu, né, que eu tenho aqui, todo bagunçado, eu vou levar ele pra pista pra vocês verem, só pra vocês verem como é que eu sou Drift King, tá? Aqui, ó, selecionar a pista, selecionar a carro, irmão, aqui, ó, recorde 685, eu vou quebrar o recorde, que eu sou bruto, qual a piada do vídeo? Qual a piada do vídeo, hein, qual será a piada do vídeo? A piada do vídeo é falar que eu sou Drift King, né, é bem isso, essa é uma piada do vídeo, ó, entendeu? O máquina quebrou só o recorde, vai quebrar o carro junto. Como é que é que você falou? Não vai quebrar só o recorde, vai quebrar o carro junto. É, ela, ó, ó. É o que esse carro? Eita, porra! É, mas é que dentro do máquina foi de Drift, tá, é Drift, tá? Mano, é difícil jogar esse jogo, mano. Vai que você consegue, ó. Não, Michael, Michael, é o seguinte, quando eu tô pegando na curva, é, acelera, toque no freio, acelera de novo, jogando de lado, você consegue engatar o Drift nela. Ó, fizeram? Caralho, me respeita! Ah, que recorde! Não, peraí, agora eu quero ver se você faz pior do que esse aqui. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Mano, eu vou lá pra garagem, eu vou pra oficina, porque eu quero ver que merda que eu fiz nesse carro, não vou mexer nesse carro aqui. Qual que é o problema aqui? É o carro ou é o piloto? Deixa nos comentários. Mano, eu sou mecânico, rapaz. Não, Michael, vai pra sua área, compra um Mustang aí, compra Mustang. Não, o que comprar Mustang, rapaz? É melhor. Não, eu quero botar esse Miata que agora é o bruto. Põe ele aí, stage 5. 2JZ? Não, mano, tá que lindo, merda. Tá 2JZ, nem aqui, nem na China, perceira. É 4 cilindros. Mas dá pra botar V8, então. Põe V8, põe V8, Michael, bota o V8 nele. V8? É, V8. Vamos comprar o V8. Hum, V8. Hum, V8. Eu sou rico no jogo, rapaz. É um LS7 ainda, hein? Hum? É um LS7, V8, LS7, hein? Motor Scorverte. Agora, como é que eu tiro esse daqui, que eu esqueci? Ó, pô, pergunte. Ah, moveu o motor. Antes você precisa remover a caixa de cano. Tem que arrancar a caixa de cano, né, Michael? Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado. É porque... 30 anos de carga mecânica, Michael. Não, pô. É, ó, esse elevador aqui é diferenciado, hein? Olha, é melhor, é melhor. Você escolhe a altura, rápido. Pera aí. Eita, mano, tem um monte de parafuso aqui. Vai, titio, só, que você consegue. Olha o grama! Você tem 800 horas de car mecânica, hein? Não esqueça disso. Pera aí, pai. Deixa comigo soltar. Tem que guardar peça, guardar peça. Vou jogar ela aí no chão mesmo. Nossa, assim, ó. Bora, mano, eu sou mecânico bruto. Respeita aí, ó. Nossa, cara. A caixa de massa é só ele, doido. Estourou a caixa de uns homens. Ai, a caixa foi pro Todd, tá ligado? A cerâmica foi toda por pavala. Aê. Vamos botar aqui o bichão aqui, ó. Mano, que isso, véi? Esse meu mouse, é meu mouse, tá muito violento, véi. Por quê? Sei lá, mano. Tá sensível demais, véi. Tá com muito bebê aí. A tabulação de escapamento não encaixa no motor V8. Ah, beleza. Troca o escape, troca o escape. Vamos tirar tudo aqui. Tira tudo, escape lá. Tira em cima, ó, véi. Tira esse carro, deixa assim. Não, Marco. Eu acho que é só lá no... Não, é assim, sim, mano. Véi, relaxa, mano. Você não sabe o que eu tô fazendo, não. Aqui é piloto. Aqui é piloto. É 700 horas de carro mecânico. Não conseguiu nem ver que eu faz o lado. É 800 horas de carro mecânico. Me respeita, rapaz. Coisa absurda. Coisa absurda, cara. E vamos jogando tudo pro chão afora aqui. Parra, rapidão. Mano, eu tô... Tenho que comprar a peça tudo de novo. É. Não esqueça. Você quer local melhor pra guardar a peça do que no chão? Não é, véi. O chão é a melhor coisa que existe, pai. Ó, esse aqui é o quatro cilindro. Esse aqui é o... Não, jura? Eu achei que esse aqui era o bruto. Ô, mas que motorzinho feio, doidave, maia, doidave. Ó, ó. Nossa senhora, véi. Ó, véi. Vamos trocar os pneus desse carro também? Sei que... A roda também. Essa roda, hein, maico. Ave, maia. Nossa. Tá feio, mano? Carro de baiano. Carro de baiano. Tá feio? E aí, filha. Tá nada, mano. Ô, respeito dos baianos aí, véi. Pô. É o carro de uma-aranha, mano. Deixa o cara. É o carro azul. É o cilindro que eles têm um carro com a roda vermelha, mano. É o baiano dentro de mim, véi. É o baiano dentro de mim. Vou fazer esse escape aí, vai. Eita, véi. Pera aí, onde é que eu coloco aqui? Eita, cadê? Não tem... Eu não sei o que eu coloco aqui, véi. O escape. Falta o... A caixa de marcha. Não, você tem que botar a roda de volta. Você tem que botar a roda de volta. Tá tudo no chão. Mano, falta a caixa de marcha. Falta a direção. Essa caixa de marcha aqui não vai ficar boa, não. Eu acho que nem entra aí. Oi? O que vocês falaram? Não. Eu acho que nem entra essa caixa aí. Põe no modo de montagem, Michael. Tem que acontecer de mudar o modo de montagem. Ah, onde que é o modo de montagem? É no modo de montagem. Aqui, ó. Mostra a peça que falta. Aê, viu? Aqui, ó. Vamos comprar um câmbio curto, né? Curto para a Tift. Ah, não. Ajustável. Vou comprar um câmbio. Tem que ser no modo. Melhor, melhor. É, melhor. Que aí nós faz o que quiser. É. Curto, não consegue meter devagarinho. É, meter de lado. Encaixa direitinho aí. Porra. É pra encaixar, né? Solta a peça. Tá difícil. Eu tô ruim de buraco, velho. Ô, discreta. Ô, discreta. Ô, meu Deus. Eu acho que eu da peça já arrasto assim, você pode soltar. Solta. Eu tenho que montar a peça. Aí. Meu Deus. Mil meninos, anos depois. Ô, discreta. Ô, discreta. Do nada ele entrou. Do nada. Entrou. Isso que eu importo. Vou botar um esportivo. Vou botar um esportivo. Eita. De carbono, de carbono. Mais leve. Tudo pro meu carrinho aqui. Bota escape não, Marco. Dei solcando, pô. Solcando? Tem como ir solcando ali. Não, você tem que botar escape. Você tem que botar escape, senão você não consegue entrar nas fases. E dá carro até incompleto. Aí. Foi aí. Foi aí. Diretão, ó. Diretão aí, ó. Hã? Diretão? É, diretão aí, ó. Beleza. Diretão. Aí, ó. Diretão. Coisa fina. Nossa, velho. Que que... Mano, eu não sei se é minhas coisas que tá tudo... Muito violenta aqui. Mas, ô, véi. O meu mouse tá parecendo um... Tá ligado? Tá parecendo um tiro, sem noção. Eu achei parecido com o mouse. Vai ter que meter umas ponteiras aí, Marco. Mais ponteiras aí, ó. Tá ligado? É a ponteira aí, ó. É a ponteira aí, ó. É a simples, meu filho. É a básica. É o que tem pra hoje. Ah, não dá pra mostrar. Tá com uma gigantona. Tá certo. É o tiro, é o... Eu acho interessante que eu comprei mais uma que eu tinha aqui, ó. É, o cara, quando é rico, né, mano? Olha o que que é isso aqui. Era foda. Era foda. Era foda. Deixa eu ver aqui. Dá pra você chunar o carro, botar a sainha. Ah, é, é. Vou chunar, vou chunar, então. Vamos chunar. Tá, a sainha. Ah, desgrama. Tem que eu botar um bariquitzinho. Vai ficar branco mesmo, que eu gostei. Pô, dá uma remessa aqui mesmo, né? É qual que eu coloquei? Foi de duzentos reais? Não sei, tá mesmo, eu não vi. Foi, foi, foi. Caralho, véi, cês tão falando, né? Eu acho que foi. Ficou uma de cada. Ficou uma de cada. É, ficou uma bonita. É, ainda bem que acerta, tá igual. Vamos tirar o para-choque? Ó, dá pra você largar o carro e tudo mais. Isso tá muito carro do Homem-Aranha, mano, ó lá. Ô, mano, o Homem-Aranha tem carro não, nego. Tem, pô. Lá nos brinquedos lá, tem. Tem, né, ó. Com gatinhos, velho. Não tem ninguém da banha. Imagina carro. Boa. Ô, louco! Ué, o pau não acontece do nada. Ele tirou só a bateria. Tirei não, pô. Tá tudo aí. Ah, não. Ele comprou uma mais, então. Caralho. Ele comprou sem querer uma a mais. Eu comprei mais uma a mais. Aí, ó. Ó, boa. Tá um varalzão, pá, né, Zé? Pra dar aerodinâmica no drift. Ah. Deixa eu estender minhas roupas aí, pô. Como é que eu tiro esse para-choque aqui, véi? Tu tá no modo de montagem, né, Marco? Tá no modo de montagem. Você tá no modo de montagem. Tá moscando. Lá, Marco. Lá, aí, ó. Não. No de cima. Um pra cima daqueles lá. Hum? Caralho, que explicação. Não, acho que nem, não. Ah, não. Você tá mais drogado que eu. Não ia pensar em segurar, não, mano? Eu tô já fazendo isso aqui, já, nego. Não arranca o para-choque, não, essa porra. Ô, louco. Deixa. Tá parafusado. Tá parafusado, né? Deixa. Mano, mais arranca o para-choque, sim, véi. Porque, ó, aqui, ó. Eu sei que, né, né? Ou a não ser que você compre o normal dele e aí substitui. Eu acho que não tem essa parada de tirar, eu acho que... É, é. Ou você tem que tirar a sua terna primeiro, né? Vai pro chão, vai pro chão. Caralho, desfeso. Aí. Quase. Tenta tirar os milhares, tenta tirar os milhares. Não vai. Não, os milhares não dá pra sair, não. Tenta ser o motor. Maravilhoso. Nossa, acabou de botar o motor, eu tenho que tirar o motor. Não, não tem que tirar o motor, não. Mano, esse carro saiu. Ah, beleza, tem que tirar o motor pra ter que tirar o para-choque, beleza. Como é que eu tiro, véi, essas paradas aqui, mano? Pelo que eu me lembro de um vídeo, eu vi um vídeo de um cara comprando o para-choque e colocando em cima do outro. Em cima do outro? Parece que substitui. É. É, eu tô fazendo a redução, mano. Eu acho que sim, mano, porque, tipo, ele não tirou a saia, ele só colocou por cima. É. Hum, verdade, né? Faz sentido, faz sentido. Ou esse carro não tem body kit, né? É, faz sentido agora. Eita, eu fui pra loja. Peraí, não, depois eu volto. Aí sim. Não, 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 não. Depois eu volto. Depois eu apareço por aí. Depois eu apareço por aqui, no próximo episódio, quem sabe, né? É. Cuidado, se você quer mais um episódio, deixa o like! Deixa o like e vai no Kawaii. Nós estamos... E Kawaii, pelo amor do seu Jesus, né, gente? Kawaii, gente, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. E o código do Microsoft. Salvo o leite dos meninos aí, gente. Oi, 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 falar um bagulho pra vocês, sério, é um... Ô, véi, a gente tá pedindo uma coisa praticamente de graça, é só o cara baixar o negócio. Você pode desinstalar a porra do aplicativo depois, mano. Mas instala o aplicativo aí pra dar uma moral, mano. É, gente, eu já... Não, é, tipo assim, não, véi. Não, mano, o cara não gasta nem três, véi. É, véi, você vai ajudar a vida de alguém, mano. Vai lá, pelo amor de Deus, rapidão. É verdade. Um depósito, peraí. Vai concorrer lá no software. Procura o chassi aí. Ali, carroceria, carroceria, carroceria. Tá dando uma agonia, velho, lá vermelho. Até que cê viu, carroceria. Direita, direita aí. Aí, ó. Nossa, tem aerofólio. Não, não. Eita, tem aerofólio bonito lá, hein, Michael? Não, acho que todos aí é pro MX-5, né, não? Ah, não. Não, 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 não. Tem pra vários carros. Não. Pesquisa com o Mazda. Não, cê tem que botar... É, isso é o fórmulo que eu falo pra você. É Mazda de boa. Será? Não, Mazda também não vai. Eu acho que então vai só o nome da peça, entendeu? Aerofólio, essas coisas. Acho que ali infiltra o que é pra você... Eu vou cachar a porra da peça, aqui, ó. Hum, aqui, ó. Aí, a Jambu já. Beleza, ó lá, tá tomando. Ele substitui mesmo. Literalmente. Ó, é 20, gostei, gostei, gostei. Ficou bom. Então, cê vai botar o Kit Rocket Bunny? Achei Slim, achei Slim. Peraí, cê vai botar o Kit Rocket Bunny, então? É, mano, esquenta a cabeça com o Rocket Bunny, não. É, o Kit que a gente achar as peças. Esquenta a cabeça, não, que o Rocket Bunny é muito além do horizonte. Além do horizonte. Se achar na direita e na esquerda igual, já tá bom. Beleza, isso daí. Ó, tem um capuzinho. Ó, é um capacete. Ah, não, eu falo. Ali, 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 ali nos filtros. Capacete, caraca. Do capacete onde? É, eu falo, eu achei que é um capacete. Ó, acentizinha, vamos ver, vamos ver. Marco, lanterna, fumei lá, Marco. Ali, ó. Ah, mano, só tem uma do Mazda? Do Mazda aí, ó. Mas aquela ali é padrão. Só tem uma mesmo. Ali, 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 personalizado ali, ó. Direita em cima, direita em cima. Aqui, né? Tem outro lá embaixo, tem outro lá embaixo. Tem outro lá embaixo. E já foi. Vamos ver o ventilador no microfone aí, ó. Ó, é descartável, viado. Que doideira. Caralho. Não, não foi. Isso aí que ele vai colocar o KitHawk KitBurn ainda. Já, já. Tem que achar a Paralama agora, mano. É. Paralama. Ó lá, tem um paráxoco traseiro lá, não é? Não, tá cheio de paráxoco traseiro aqui. Você não tá vendo? Tá cheio de paráxoco traseiro. Engaixar o meu certo aí. Olha, do lado do fó de postura ali, ó. Aí, ó. Embaixo. Não, esse é o original. Esse é o original. Aí, ó. Aí, ó. Lá, não, embaixo. Calma, velho. Calma, velho. Ele achou ele, ó. Bem ali, ó. É o último ali, ó. O último da última ali, ó. Mano, esquerda e embaixo. Sai, botar baixo. Esquerda e embaixo. Não tô vendo isso. Direito, 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 direito. Direito, direito. Aí, aí. Não, volta o banco. Aí, é isso. Nossa, esse para-choque é... Eita, porra. É do KitBurn. É do KitBurn. Beleza, mano. Cinco mil anos depois a gente vai montar esse carro. Bora, sai. Bora, sai. Verdade, bora, sai. É mesmo, eu tô meio que tentando montar alguma coisa. Mano, meu Deus do céu, velho. Esse carro vai ficar cheio. Tem que deixar para a lama, mano. Tem que deixar para a lama. O carro tem todas as cores do alfabeto. Eu tô ouvindo. Beleza. O carro tem todas as cores do alfabeto. Deixa eu ver como é que ele ficou assim. Pera aí. As cores do alfabeto. Não, já vai que ele ficou bom. É bem estranho, mano. Vai que ele ficou bom. Ai, meu Deus do céu. Será que agora faz direito? Eu acho que ele tá tão bom quanto ele tá lindo, entendeu? Beleza. Eu tenho que aprender, mano. Verifica o carro. Hã? O que que tem? É isso mesmo. O que falta? Vou faltar tubulação dos capais. Ah, falta tubulação. É. Aí. Tubulação dos capais. Tu não tem que bloquear o diferencial dele, Michael? Pra fazer isso? Ai, velho. Calma aí, mano. Calma aí. Calma, rapaziada. Calma. Eu tô ficando com raiva desse jogo aqui, mano. Sério é um. Ó, eu acho que você não colocou... Esse daí deve ser o que sai do motor pra ir pro escapamento, né? Não. O V8 sai dois. Tem algo de errado aqui. É, ué. Mas aí já foi tudo, mano. Essas são as duas saídas, eu acho, Michael. Só que tem que comprar duas, uma de cada lado. Não, nada a ver. Ele junta em um só, mano. Aí, ó. Tô falando. Ah, é do... No intercooler, mano. No intercooler, mano. É. Tem nada a ver, uma coisa na outra. Nada a ver. Só que mangueiros de ferro, doido. Ah, tá faltando só isso aqui. Ah, tem que colocar. Ah, pô, velho. Eu achei que dava pra ir com a língua de peso, hein. É. Não, não acho. Os caras não deixam nem a gente ser feliz, velho. Tem que catar tudo. Calma aí, ó, velho. É, eu também acho. Olha aí, olha aí. Ô, tá mais bagunçado que o meu quarto dessa oficina aí, doido. Não, esquerda a cabeça não, pô. Porque a oficina tá safe. É uma organização diferenciada, cara. É, ó. Ô, mano. Se esse carro não prestar, eu mandei pra... Nossa, eu ia falar aqui, velho. Vai prestar sim, vai prestar sim. O horário não permite. Nós já fomos em Flinds. Eu acho que vai faltar só uma coisinha, mas vai prestar sim. É, faltou o negocinho, abri. Tubulação do escapamento. Mangueira do radiador. Eu não coloquei essa de escravo. Você botou a de baixo, você botou a de baixo. Eu vou botar em cima, pô. Você botou a inferior. Ah, é, velho. Porque nós trocou o motor, tá ligado? É. É. Agora que eu tô lembrando, Flinds. Agora vai funcionar. Não, meu Deus. Vai funcionar pra caralho. Ah, eu vou usar o dinamômetro, só que jogo do céu. Ó, quatrocentos e pouco. CP, o que é CP, velho? Uma boa pergunta. É, cavalos por potência. Ah, vou dar uma só uma porrada, mano. Cavalos por potência, não? Ah, deixa eu ver. É, pode ser por aqui. Esse é o negócio. Eita. Melhorou, melhorou. Melhorou, mas o piloto não ajudou. Pera aí. Vai de terceira aí, mano. Mano, o volume do jogo tá muito alto. Pera aí. Pera aí. Vai de terceira? Vai de terceira. Terceira eu posso. Esse carro tá forte pra caralho. Ó, ó. Ó. É. Melhorou. Melhorou, melhorou. Seis, 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 seis. Não, eu quero bater meu recorde. Quero bater meu recorde. Você pode bater meu recorde aqui, seu velho. Aí você dá com uma quarta e seu bravo. Ô, Mar, faça o piloto que eu mato o recorde. O recorde. O recorde. O recorde. Caraca, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou de novo. Ô, velho, tá catando o piloto. Eu sei que é bom. Ó, não vai. Ó, não vai. Caraca. Ó, 798. É isso. Boa. Tem gato a quarta já. É, ué, 798. Deu bom. Acho que ele nem tava muito o motor pro cães, tá ligado? Tadinho do Miata. O Miata não deu conta, não. Eu achei que ele ia desmontar igual um lega aqui, assim. Na hora que o V8 fez. Ó, uau, uau, uau. Tá ligado, velho? Ixi. O jogo é bom, mano. O jogo é bom. Gostei do jogo. O que vocês acharam do jogo? Deixem nos comentários. Eu acho que a galera vai rachar mais a taquara de nós tentando montar o carro do que o próprio Drift. Mas é isso aí. Deixa o like, rapaziada. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.